Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de um determinante de ordem 3, um determinante de terceira ordem. Se você apoia esta iniciativa já deixe o seu like para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, professor, como é que eu vou calcular um determinante como esse aí? Antes de continuar já devo avisar que este é um conteúdo do ensino médio, ok? Então vamos lá, olha só como que eu vou fazer. Eu gosto de calcular esse tipo de determinante da seguinte maneira. Eu pego esse cara aqui, esse número aqui, ele está em cima e eu jogo ele aqui embaixo. Eu pego esse aqui que está aqui embaixo e eu jogo ele aqui em cima, desse jeito. Aí eu vou aqui nessa terceira coluna e faço a mesma coisa. Esse que está aqui em cima eu jogo aqui embaixo. E este que está aqui embaixo eu jogo aqui em cima. Parece até uma música de axé. Pega em cima, joga embaixo, pega embaixo, joga em cima. Pega em cima, joga embaixo, pega embaixo, joga em cima. Eu gosto de fazer assim. E em seguida o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas multiplicações. Observe. Eu vou fazer as multiplicações desses números que você observa aqui nessas flechas, ok? Acompanhe comigo. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 5, o mesmo que 5 vezes 15 dá 75. Eu vou anotar bem aqui. Agora eu vou continuar fazendo assim. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. Então eu vou colocar aqui, mais 14. E vou continuar. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. Então eu vou escrever bem aqui, mais 8. E agora eu vou continuar da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui também multiplicações, tá? Mas quando eu multiplicar o produto que eu obtiver, eu vou anotar aqui o oposto do resultado. Acompanhe. 7 vezes 3, 21. 21 vezes menos 1 dá menos 21. O produto desses três números aqui dá menos 21. Só que eu anoto agora o oposto, que é mais 21. Aqui está. Continuando. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20. Então o produto desses três aqui dá menos 20. Só que agora eu vou anotar o oposto. Isto é, mais 20. Logo em seguida eu tenho aqui. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Então o produto desses três aqui dá 20. E eu anoto o oposto. Isto é, menos 20. Prontinho. Para continuar, agora é só adicionar todos esses números aqui. Neste caso você pode observar que mais 20 menos 20 cancela, dá zero. E o que que sobrou aqui? 75 mais 14 mais 8 mais 21. Vamos tentar fazer com cálculo mental. 21 mais 8 dá 29. 29 mais 4 dá 33. 33 mais 10 dá 43. 43 mais 5 dá 48. 48 mais 70 vai dar 118. Então o resultado é 118. Vamos conferir. Se você quiser conferir o resultado, você pode utilizar esse site aqui. Wolfram Alpha. Eu adoro esse site. Você pode colocar o determinante aqui nesse formato. Aqui você tem a primeira linha. 2, 3 e menos 4. Como você observa aqui. 2, 3 e menos 4. Depois menos 1, 1 e 5. Vamos olhar. Menos 1, 1 e 5. Logo em seguida 5, 2 e 7. Aqui está 5, 2 e 7. A gente coloca chaves, né? Os termos de cada linha a gente coloca aqui entre chaves, separados por vírgula, tá? E depois a gente coloca vírgulas, separando aqui as chaves que isolam os elementos de uma linha. E a gente coloca aqui det no começo. A gente digita tudo isso. E aparece aqui, ó. O determinante e o seu valor, que no caso é 118. Então, de fato, a gente acertou. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule o valor deste determinante aqui de ordem 3. Se você conseguir calcular, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus